Começa hoje o Congresso de Ocesano da Renovação Carismática Católica com o tema Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. O evento reunirá entre os dias 13 a 15 de março participantes de 43 grupos de oração com expectativa de cerca de mil participantes. E começa hoje o Congresso de Ocesano da Renovação Carismática Católica. Cerca de participantes de 43 grupos de oração da diocese estarão aqui. A expectativa de público é de cerca de mil pessoas. Para mais informações, nós conversamos agora com Alex Almeida. Alex, o convite é reforçado a todos mais uma vez? Sim, com certeza, André. Estamos aqui novamente para realizar esse convite para você, irmão e irmã. A paz de Cristo a todos vocês. Nós queremos realmente a presença de vocês nesse encontro. Ele começa hoje, na Santa Missa, às 7 horas. Quem não fez a inscrição pode estar realizando também, logo após a Santa Missa. Vai ter um plantão aqui para estar realizando. O valor da inscrição é apenas R$ 15,00. Isso inclui o sábado e o domingo. Amanhã continuaremos com o encontro a partir das 7h30 da manhã. Teremos a Santa Missa às 8 horas da noite. E terminaremos o sábado com a noite carismática. Retornando ao domingo às 7h30 da manhã e terminando por volta de meio dia e meia a uma hora da tarde. Nós contamos muito com a sua presença. Você, meu irmão e minha irmã, que quer, que deseja experimentar profundamente o amor de Deus. Eu te convido, eu te desafio a participar deste encontro. Este encontro é para todos. Está aberto a todas as pessoas que estão interessadas. Mas principalmente para você que tem um compromisso marcado. Que tem alguma coisa que quer resolver este fim de semana neste sábado e domingo. Que neste momento está falando que não tem tempo. Pois é para você este encontro. Eu te convido, eu te desafio a viver a experiência do amor de Deus. O tema que estamos vivendo neste encontro é exatamente. Se vivermos pelo Espírito, andemos também com o Espírito. Por isso você é o nosso principal convidado. Jesus te está te esperando. Alex, começa hoje na Catedral e amanhã transfere para um local maior. Diante ao público que é esperado, não é isso? Sim, exatamente, André. Hoje começa na Catedral, mas amanhã será no Instituto Federal, lá no ginásio. Então, quem quiser já pode estar deslocando para lá amanhã cedo às sete e meia. Todo encontro, o restante do encontro, sábado e domingo, será lá mesmo. Mais uma pergunta agora. Há presenças especiais para este Congresso de Ocesano? Desde padres, membros da renovação a nível nacional. Fala para a gente dessas participações. Nós teremos aí a presença do Reinaldo Bezerra. Ele é membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática. É uma pessoa importantíssima, que começou desde as décadas de 70 com os primeiros grupos de oração. E, assim, é uma honra muito grande para nós, carismáticos, estar com a presença dele aqui. Você que não conhece, você pode estar pesquisando na internet para estar sabendo mais. E vai perceber que essa pessoa tem muito a nos passar desse amor de Deus, através da vinda do Espírito Santo a cada um de nós. Então, além dele, também nós temos a presença do nosso querido, do nosso querido Bispo Dom José, onde está lá celebrando também a Santa Missa conosco amanhã às 8 horas. Ok, muito obrigada. A presença também de Padre Álvaro na missa de abertura esta noite. Convidamos a todos vocês que prestigiem, participem em momentos de louvor, de pregação, de adoração. E você fica agora com a música tema do encontro. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Obrigado, Andréia, pelas informações. Veja a senhora.